E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui, mano, pra fazer um desafio pros meus amigos. Isso mesmo, rapaziada! Hoje eu tô aqui pra fazer um desafio pros meus amigos, porque quem acompanha aqui o canal sabe que recentemente eu comprei um simulador de corrida. Esse simulador aqui, mano, ó, tá vendo, mano? Ele tem uma cadeirona aqui. Zika, né? Um volantão aqui, ó, que dá pra fazer uns drift. Um câmbio aqui de seis marchas e uma televisão enorme aqui na frente. Esse aqui é meu simulador de corrida. E eu tô aqui com o Matheus. Falei, Matheus, beleza? E aí, 021? Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Eu tô de boa! Tô aqui com o Dentinho. Dentinho falou que é piloto e que vai mandar bem no simulador de corrida. Eu preparei o pé aqui com a Embriar que eles falaram pra mim que é pastilhada ali, o bagulho. E daí tem que pisar com força. É, o bagulho é doido. Muito louco! E eu tô com o Ian aqui também. O Ian é personal e ele diz que tem braço pra virar o volante, hein? A batada da perna tá maior que a mim, pelo menos. Diz que tem braço aí pra virar o volante. E temos aqui também o co-piloto. Jack! Vem aqui. Co-piloto aqui, ó. Nosso co-piloto vai ajudar a gente, né? Ele parece que não tá querendo muito não, não sei o que ele quer fazer da vida. O que é que você quer, Jack? Dormir, Mike. Dormir, eu quero dormir. Fala aí, Jack. Olá. Quer dormir, meu? Tá com sono? Quem do seis aí quer ser primeiro aí? Já vou avisando, hein? Não, vou deixar você primeiro. Vai você primeiro pra nós ter uma base. Tá, então eu vou uma só pra mostrar aí o jeito que vai ser. Você vai pro segundo, Matheus? Eu vou pro segundo. Matheus vai pro segundo. Mano, quero ver essa rapaziada fazendo drift aqui, ó. Então, andando. Eu vou começar aqui, ó. KM5, ó. Vou colocar ele neutro aqui, ó. Vou dar um... Bagulho é forte, tá ligado? Então, vou dar um rolezinha aqui. Já tá aqui, de um jeito. Só corte de giro. Não sei se eu mudo a câmera, ó. O que vocês acham mudar a câmera assim? Ou essa câmera aqui fica legal também? Eu quero essa câmera aí. Essa daqui, ó. É, eu prefiro essa câmera aí. Essa aqui fica legal, né? Tem essa outra aqui também, ó. Não, eu prefiro a outra. Essa outra aqui fica mais, tipo assim, a creia aqui, a segura o volante, ó. Não sei, mano. E tem essa do Capuca ruim? Essa aqui é horrível? Eu prefiro essa. Essa aqui, né? Você vai querer ver. Já gostou de algum cara ali. Ó, então faz o seguinte, mano. Ó, posso começar aqui então? Pode. Mano, já engatei lá uma primeira. Ó, só vou um pouquinho, mano. Porque cada um tem que fazer um pouquinho aqui, tá ligado? Cada um que vai ter que mostrar suas habilidades aqui do negócio. É, beleza. Não sei, mas... Ó, aqui é só um defezinho. Tá andando normal o bagulho. Tá andando bom, tá ligado, né? Será que o bloco que... Você lembra, né? Eu já tava treinando, né? No começo foi difícil. Mas será que é fácil desse jeito aí, né? Olha, olha o braço dele. Ó, tá, porra. Nossa, ele tava quebrando o braço ali. Ô, louco, bebê. Eu peguei a tática. É só fazer isso. Aí, ó. Olha, uma puxadinha. Ó, puxadinha. 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 Ele vai e virou, viu? Eu peguei 20 mil pontos. Beleza. Drift extremo, olha lá. Beleza. Boa chance, Zé. Estão aquecendo, mãe. Que isso? A hora dessa... Ah, rodei! Rodei. 30 mil. Tá bom, né? 30 mil pontos. Ó, mas e aí? Você vai querer... Rodou, parou. Você vai querer ir no Drift? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu acho que eu vou fazer 30 mil erros. E aí? Então, mas eu acho que pra vocês aqui é melhor vocês irem no piloto normal, né? Que vocês acham? Por favor, obrigado. Acho que não é no piloto normal. Beleza, vamos só fazer uma curvinha aqui. Uma curvinha, uma curvinha. Já vi o carro ali. Tá entrando. Eu vou botar minha cabeça de ver. Rapaz, olha o tempo que eu quero fazer. Ai, caiu o bolo. Nossa. Agora ficou bom. Ih, pulou. Ih, pulou. Olha lá a câmera, a câmera. Eita, pega. Eita, pega. Como a Arnaldo. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. No meio de um bato. Nossa. Rampou a serpa do tio Zé. Faz a diferença. Tio Zé ficou sem ser. Destruição legal. Nossa senhora, gente. O que eu apontei aqui? O tio B aqui. Você acabou o cara fazendo o tio Jorge. Do tio Pitão. Bom, fazer o seguinte, mano. Vou colocar aqui um carro um pouco mais fácil pra eles dirigir, né? Porque a rapaziada ainda não andou, então tem que pegar a moral. Qual carro que vocês querem aqui? Fala aí, ó. Tem um Fusca? Não tem um Fusca. É mais fácil. É aqui, ó. Tem um Camargo. Tem um Deluxe ali. Tem a Ferrari. Faz um lindo. Tem um Corvette. Havan. Havan? Não. Tem Havan. É uma... É uma dura. James Bond ali, ó. Carro do James Bond. Nossa, louco. Tem o Capote. Tem a Lamborghini. Tem a Urus, ó. Deixa eu te perguntar, mas nesse negócio aí você perde o carro? Se bater muito, sim? Não. Vamos ver, ó. Ó, vou colocar aqui na Urus. Que é pra... Mais usado. É, pro primeiro aí tentar, né? E... Eu quero ver. Ó, esse carro aqui, ó. Olha a carga dele. Volantão de Fusca. Lamborghini Urus essa aqui, ó. Olha o retrovisor ali, onde é que é? É ali, né? Câmera. Então pega ele mesmo, doido. O retrovisor tem uma câmera de ré. Dessa vez também é assim. O retrovisor que sai pra fora é só pra ser uma câmera. É só uma câmera. Cê do... Que brisa, hein, mano? Ó, o volotão do negócio. Parece que tem a mão de força, né? Hã? Igualzinho, mano. Dessa vez era assim, mandei arrancar tudo. Porque a gente tava assim. E ó a traseira, mano, do negócio. É louco mesmo. Ó, a traseira e ó a frente. Nossa. Ó. Cê do... Amarelo. Ó. Nossa. Ó o retrovisorzinho, que era uma câmera. É, câmerazinha só, né? Ó, Matheus, vai pro primeiro, Matheus? Vai. Então, Matheus, vai lá. Vai, todinha sua, hein? Puxa o cinto, hein? Cuda dela. Ó aí, já puxou o banco. O banco vai lá pra trás, rapaziada. Seja o que Deus quiser, hein? Mas vai. Matheus, não tô aqui, hein? Puxa o cinto, rapaz. Puxa o cinto, hein? Aí, 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 o negócio vai. Segura o seu primeiro lugar. Tá no manual, tá, Matheus? Tá no manual? Tá no manual. Tem a borboleta também que dá pra você trocar, eu acho. Tá na borboleta? É. Ah, então por favor. Deixa lá, você vê que é Bracinho que já mandou segunda logo de cara, né? É, vai sair do terceiro. Puxa, Maria. Vai subir no aerofoto? Ai, pê. Ah, eu vou atirar aqui, gente. Olha que alarme. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, acidente, meu Deus. É muito difícil aqui. Calma, quase. Calma. É um Lamborghini, né? Acabei com ela ali, já deu PT, mas é tudo só. Não, Lamborghini baratinho dessa, hein, né? Não, não tem bicuíla, né? Nem tem aqui. Ah, quanto que é uma, mano? É isso. Sei lá, vai dar um burro aí quanto que tá valendo. Quanto que tá valendo você dar uma dessa aí? Não sei, sei que o Eduardo Costa tem, ó. O Eduardo Costa, deixa pra ele dar uma aula, hein? Olha aí, eu vou fazer com ela. Não, eu vi, né, mano? Não, eu vou fazer com ela aqui, ó. O que você vai fazer, Matheus? Acabar com ela. Não, não acaba não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, mas não. Não, vocês estão rindo aí. Não, vocês viram a dor, o que tá acontecendo? Não, não é possível ser tão difícil assim, não. Você vai ver? Você aceitou meu desafio aí, ó? Quero ver. Mas pelo jeito ela é pesadona, né? Ela é. Não, ela é mais levinha, né? Do que a outra. Olha aí, ó. Marcha. Agora. O Matheus já pegou o jeito. Aí, ó. Pegou o jeito. Começou a girar. Não tem nada. Olha lá, aí. O caralho. Que elogia, gente. Tá vindo bem, né? Meu Deus. Nossa. Você vai cair no rio. Você vai cair no meio do rio, ó. Fazer o seguinte. Ah. Passa a vez aí agora. Passa a vez. Vamos ver. Pus freio de mão, hein? Para o carro, Matheus. Você não puxa o freio de mão do sassaveiro quando você parar na rua. E aí, Matheus, o que você achou? Você achou difícil ou eu faço? Pra caramba, filho. Não sei como você fez aqueles negócios do drift lá. Eu não consigo nem dirigir direito. Você tem que treinar, pô. Vai lá, gente. Na turadinha. Olha o dentinho. Tirei o chinelo. Tirei o chinelo. Aqui, eu preparei o pé. Já colocou um negócio no pé aí pra coisar. Tá, cabiseta do Brasil. Como que puxa esse banco, Matheus? Aqui, ó. Tem um negocinho ali no meio, ó. É o carro, ó. Olha o negocinho ali no meio, ó. Ah, igual o carro, rapaz. É, igual o celular, filho. Vai, Dentinho. Dentinho, o que é esse risco aqui no seu cabelo? Sei lá, moleque. Eu tomei uma pedrada de... Você vai entender, que delícia, né? O E tá bem nervoso lá que fez esse dentinho. Meu Deus, Dentinho. Meu Deus, acelerei demais, cara. Dentinho ligou o motorway road. Coloca o carro na pista aí, filho. Acelera, moleque. Ô, como que muda a câmera mesmo? Quadrado. Quadrado? Aí, moleque. Desfiei do carro, ó. Aí o cara fica o toque já. Não, e a interna do carro é feia, né? Não, ele jogadinha. Ele tá dando tranto no tranto. Não, ele acha que tá dando de... Vamos pro frente de mão. Ô, louca. Aqui vai drift, filho. Eu acho que no campeonatinho aqui, o Dentinho é um... É, certo, né? É um forte candidato, hein? Olha lá. Forte candidato. Não pode elogiar. Eu tô andando metade no mato e metade na rua. Como é que você tá em segunda, né? Você não deixa o carro que tá aqui aqui? Joguei logo quinta agora. Segunda, quinta. Meu Deus do céu. Câmbio, eu agradeço. Meu Jesus, vai. Macha. Imagina, eu tenho esses carros mesmo manual, bagulho? É difícil, né? Eu tô perplexa com a camerazinha do que eu tô avisando. Não, e eu... A camerazinha aqui é demais, mano. Olha lá a camerazinha, rapaziada. Ali, ó. Vai, compra uma. Hã? Pronto, compra uma. Quem dera. Só vai ser você e Eduardo Koski, tem. Quem dera. Ô, Dentinho, tá mó viciado ali, ó. Ah, tá viciado. Ah, tá viciado, né? Tá ali piscando, ó. Tá ali piscando, ó. Meu Deus, gente. Deixa a vaca. Meu Deus, Dentinho. Tá caindo aí com a Lamborghini, véi. Olha aí, ABS, controle de tração, tudo piscando ali. Jesus. Bom, Pia, eu vou chegar na rua. Vai conseguir o ponto de habilidade e recebi. Não sei o que. Não sei do que, né? O ponto de habilidade e instruí. Quebrar cerca. Vale, gente. Vamos andar na estradinha de chão. Vamos entrar na estradinha de chão aqui, ó. Você conseguiu o ponto de voo, Pia. Olha lá, molequinho. Ó. Olha esse azul de Londrina. Meu Deus do céu, gente. Eita, pega. Meu Deus do céu, gente. Travou, mano. Ô, Dentinho, Dentinho. O quê? Eu acho que você já mostrou suas habilidades aí. Deixa eu mostrar como é que faz. E agora é a hora do Ian mostrar as habilidades dele. Como puxa o freio de mão isso aqui, mesmo? Deixa em neutra aí. Coloca em neutra aí, ó. Deixa eu tirar o cinto aqui. Aí. Saiu. Vai, Ian. O Ian, ele já andou treinando já, hein, mano. Já jogou aqui já. Então ele já foi Nutella. Já jogou antes já. Ele não é Nutella, então. Ele já é nível 1. Não, não quer dizer que ele não seja Nutella. Ah, velho. Olha lá, já mudou tudo certo. Ele já sabe até o botão que muda. Vixe Maria. Olha lá, agora só resta ele saber. Só resta ele saber se ele vai conseguir. Quero sair desse outro olho. Quero dar um top speed. Oh, top speed. Top speed. Ai, pô. Vai vendo. Tá em segunda. É um ronco. Rapaz, imagina um ronco desse na orelha toda hora. O que é que não quer? O nosso dor. Ai. Eu não ia acabar, não. Esticou, esticou. 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 Esticou, mas vai ficar louco. Eita, pê. Quase roubei a televisão, maluco. Está 180 por hora. Olha lá. Já vai se sentir. Ai, ai. Ai, ai. Ai, desgrama tudo, hein. Paisagismo, já foi os anulares. Ai, vai bater. Ai, vai bater. Olha aí, quase um acidente. É agora. Quase acidente. Já pulou na praia lá, já. Já passa lá, vê as interessadas na praia. A chama da Lada Guros. Olha o louco. O que você está tentando fazer? Pegar 300 por hora. Ah, que isso. Você é louco, hein. Eu acho que ela não pega. Será que ela pega? Não, uns 200 eu acho que ela bate. Aí, ó. 200. Agora vai. 300 então. Olha, 200. Olha a curva. Eu disse que a curva é 200 por hora. Você viu? Ih, bateu, bateu. Bateu, bateu. Aí, voltei. Foi drift. Drift fantástico, Lauro. Aí, não é por nada não. Mas você vai ter que dirigir de novo, Mike. Esse mesmo carro ali, ó. Eu acho justo. E a BMW toda configurada é fácil. Nossa. Ah, é fácil. Fácil pra ele, pá. Nós ainda nem conseguimos sair. Deixa eu tentar então. Deixa eu ir então. Ó, agora vai. 220. 220. XJ anda mais. 230, a XJ já perdeu. 240. Aí. Na curva. Ó. Ixi. Ó, moleque. Nossa, entrou a melhor que saça. Trif de freio de mãos. Acabou com tudo. Ó, que isso, cara. Ó, eu vou uma, né? Vou uma aqui, que eu acabei de ver. Relaxa. Pra nós sentir aqui o drama, né, mano? Ver o jeito que eu me saí com ela, tá ligado? Eita, pega. Vamos ver. Vamos ver. Tá se perdendo, mano. É, mano. Tem um metro e meio de altura, de um metro e quarenta. Vamos ver, rapaziada. Como é que eu tenho o toque lá. Você vê até a ré do cara, diferenciado. Xixi, Maria. Tão vendo, né? Não sei nem pra que lado que é a pista. Vai pra praia. Hã? Pra praia? Só no Carnaval. Meu Deus do céu. O que é que é esse jeito que a gente tá fazendo aqui? Ó, mãe, aí, ó. Não fiquei perdi meio do mato, não. Já voltei aqui. Já voltei aqui. Eu vou mandar marcha aqui. Eu acho que eu fico mais piloto. É, eu fico. Acho que eu fico mais piloto aqui, ó. Acelerar, acelerar. Eita, como é bom, mano. Trifitão. Oi. Aê, moleque. A chuva, filho. Não, o Mike é bom mesmo, velho. O Mike tá o bicho, né? Eu já treinei, né, mano? Ó. Que isso. Não deu muito certo. O segredo é o soco, ó. O segredo é o soco pra você ir pro mato. Mano, cada um aqui, eu acho que saiu bem, sabe? Dentinho saiu bem, foi a primeira vez que o Dentinho jogou, né, Dentinho? Primeira vez, eu nem sabia que existia isso. Então, não tem muito segredo aí, né? Saiu bem até. Foi da hora. Acabei com tudo. Não, o Matheus foi mais ou menos. É, mas foi bem, foi bem, foi bem. Foi bem, sabe por quê? Porque pela primeira vez você foi bem. O Ian, a segunda, a terceira vez já que joga. Tem que pegar o jeito. Tem que pegar o jeitinho, né? Tem que pegar o jeitinho. Ele vai fazer drift com o negócio já, né? É, então. Porque não vai, né? Eu espero ser chamado pra treinar com os outros carros. Eu quero a rebante, mas com os outros carros. Então, tem um monte de carro ali, ó. Tem um monte. Eu acho justo, né, fazer um campeonato, mas todo mundo tem que treinar, mano. Tá, todo mundo tem que treinar, mas aí tinha que chamar as meninas pra participar também. Porque senão fica muito, muito... Tem esse testosterona junto. Comida. Comida ou um desafio louco. Outback. Outback, outback é bom. Outback. O problema é o preço, né, Radão? É, mas vai dizer. O problema é o preço aí do negócio aí. Ó, fazer o seguinte. Deixa nos comentários aí quem vocês acham que se saiu melhor. Como vocês acham que o Dentinho dirigiu. O Ian, o Matheus. Deixa nos comentários. Se você quiser que eu trago mais vídeos igual esse, vamos bater uma metinha aqui de like. 25 mil likes. Conto com a ajuda de vocês aí. E bom, por hoje é só. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui.